A Polícia Civil apresentou hoje o balanço da Operação Guará. Durante a Força-Tarefa, 20 pessoas suspeitas pelo envolvimento no massacre do sistema carcerário de Manaus foram presas pelos agentes. A Operação Guará resultou na prisão de 20 pessoas envolvidas no massacre de presos no sistema penitenciário do Amazonas. 56 pessoas foram mortas depois de Magdiel Barreto Valente, o magnata, ter sido encontrado morto com sinais de tortura em Teresina, no Piauí. O magnata, chegando na cidade de Teresina, foi feito refém, foi levado para um cativeiro, foi torturado e foi obrigado a gravar um vídeo para dar maior credibilidade aos salvos que eles divulgam nas redes para os integrantes da facção. Durante a investigação, foi constatado que as mortes do massacre e de Magdiel foram resultado de uma disputa de poder entre membros da facção criminosa Família do Norte. Os mandantes são a cúpula dessa organização, é o que acreditam os policiais. Vão ver a burracha dentro da facção e retirando de circulação aqueles que poderiam atrapalhar seus planos de ascensão. Entre os presos da Operação Guará estão parentes do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, líder da FDN. Maria Clélia Fernandes Barbosa e Charles dos Santos Rodrigues são irmãos dele. Marcelo Frederico Laborda Jr. é cunhado. A gente percebe que já está acontecendo um formato de sucessão dentro dessa facção. Então é essa sucessão que nós estamos agora combatendo. E você confere agora outros destaques policiais no nosso Giro de Notícias. A polícia prendeu um homem acusado de furtar o carro de uma escrivã da polícia civil. O assalto foi na avenida da Alberto Vale, no bairro Betânia. Paulo Henrique Brito cometeu o assalto junto de um comparsa que está foragido. O carro foi recuperado depois de uma perseguição policial. Na delegacia, Brito disse que é integrante de uma facção criminosa. O motorista de aplicativo Rogério Dias Marinho e o comparsa dele, Marcelo da Silva Falcão, foram presos por policiais militares. Os dois são suspeitos de cometerem diversos assaltos. Em um dos crimes, eles levaram o celular da vítima. A mulher gravou a placa do veículo de Rogério e o denunciou para a polícia. Horas depois de sair da audiência de custódia, o detento Vanderlei Rosa de Melo Júnior, de 18 anos, foi detido e espancado depois que tentou assaltar um ônibus da linha 640 no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Vanderlei e o parceiro dele, que não foi identificado, eram monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Durante a fuga, Vanderlei foi capturado pela população. O outro suspeito fugiu com a renda do coletivo. E boas notícias na área da saúde. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, ganhou reforço hoje. 24 novas ambulâncias foram entregues pela Prefeitura de Manaus. Os veículos orçados em 4 milhões de reais foram doados pelo Ministério da Saúde à Secretaria Municipal de Saúde. Eles vão ampliar a frota que atua nas chamadas de emergências médicas aqui na capital. Agora vamos mandar todas as 14 para a oficina para voltarem novas de folha, porque nós temos 24 aqui, que são 8 ou mais do que as 14 que nós tínhamos. E até o final do ano, antes do final do ano, vem mais 8. Durante a entrega das ambulâncias, o prefeito de Manaus também anunciou que ainda este ano, unidades básicas de saúde móveis vão ser levadas a todos os bairros da capital com os mesmos serviços oferecidos pelas UBSs. E a partir do próximo sábado, o Instituto de Cirurgiões do Amazonas deve suspender parcialmente os serviços de cirurgias em todos os hospitais de Manaus. Os profissionais estão reclamando do atraso nos repasses. Juliano Couto. O Instituto de Cirurgias do Amazonas reclama da falta de medicamentos e insumos básicos para dar continuidade nas cirurgias dessas unidades de saúde. Segundo o ISEA, os débitos com o governo ultrapassam os 18 milhões de reais. O Instituto alega também que tem pagamento atrasado e que acordos foram quebrados. 200 médicos que fazem cirurgias fazem parte deste Instituto. Juntos, eles chegam a realizar mais de 3 mil cirurgias por mês durante os plantões aqui na capital. Sem esses pagamentos, o ISEA alega que não consegue manter fornecedores e também não consegue manter os funcionários. Volto ao estúdio. Muito obrigado, Juliano. E a Secretaria de Saúde do Amazonas informou em nota que não foi notificada sobre essa paralisação de serviços. Também contestou as dívidas alegadas pelo Instituto, que neste ano recebeu mais de 25 milhões de reais, incluindo duas parcelas referentes ao ano de 2018. A Suzana indica que no portal da transparência é possível verificar que em 19 de junho o ISEA recebeu um pagamento de 4 milhões de reais. Um novo pagamento de igual valor está previsto para os próximos dias. A Suzana esclarece ainda que estes pagamentos não incluem os serviços prestados pelo ISEA no Hospital Delfina Aziz. Nesse caso, o contrato é feito com uma organização social que gerencia a unidade. E veja no próximo bloco. Fast enfrenta o Ipiranga pela Copa Verde na Arena da Amazônia. A partida começa daqui a pouquinho, às 20h. O Jornal em Tempo volta já.